Olá pessoal, bem-vindos ao canal Nerd de Data. Nesse vídeo vamos ler a nossa terceira redação nota 1000 do ENEM 2014 que teve por tema publicidade infantil em questão no Brasil. Lembrando que você pode encontrar essa redação escrita na descrição do vídeo assim como também uma playlist onde você pode acompanhar todas as leituras de redação nota 1000 aqui no canal. Beleza, então vamos lá. Se o conceito censitário de publicidade entende o uso de recursos estilísticos da linguagem, a exemplo da metáfora e das frases de efeito como atrativo na vendagem de produtos, a manipulação de instrumentos a serviço da propaganda infantil produz efeitos que dão margem mais visível ao consumo desnecessário. Com base nisso, estabelecem-se propostas de debate social acerca do limite de conteúdos designados a comerciais televisivos que se dirigem a tal público. Faz preciso, no entanto, que se ressaltem as intenções das grandes empresas de comércio. O lucro é, sobretudo, ditador das regras morais e decisivo na escolha das técnicas publicitárias. Para Marx, por exemplo, o capital influencia, através do acúmulo de riqueza, os padrões que decidem a integração de um indivíduo no meio em que eles se inserem. Nesse caso, possuir determinados produtos é chave de aceitação social, principalmente entre as crianças de cuja inocência se aproveita ao inferir importâncias na aquisição. Em contraposição a esses avanços econômicos e aos interesses dos grandes setores nacionais de mercado infantil juvenil, os órgãos de ativismo em proteção à criança utilizam-se do Estatuto da Criança e do Adolescente para defender os direitos legítimos da não ludibriação detidos por indivíduos em processo de formação ética. Não obstante, a regulamentação da propaganda tende a equilibrar os ganhos das empresas com o crescente índice de consumo desenfreado. Cabe, portanto, ao governo, à família e aos demais segmentos sociais estimular o senso crítico a partir do debate em escolas e creches, de forma a instruir que as necessidades individuais devem se sobrepôr às vontades que se possui, a fim de coibir o abuso comercial e o superconsumo. Essa foi a leitura de mais uma redação nota 1000 do ano de 2014 que teve por tema publicidade infantil em questão no Brasil. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Tchau e até a próxima. Fui.